Agora a gente vai até o oeste da Bahia para te mostrar um exemplo de solidariedade. Veja só, é uma iniciativa de Luiz Alexandre. Ele é um voluntário de um projeto que leva música para quem está doente. É, há quatro meses ele vai ao Hospital Eurico Dutra, lá em Barreiras, para tornar a rotina dos pacientes um pouco menos dolorosa. Violão na mão e muita alegria. Luiz Alexandre leva música para os pacientes do Hospital Eurico Dutra, que fica aqui em Barreiras. O projeto Remédio Musical começou em 2009, lá em Brasília. Mas há quatro meses, o Luiz, um dos voluntários dessa iniciativa solidária, implantou essa ação aqui em Barreiras. Maravilhoso, né? Muito bom. Acho que todo mundo fica feliz. No início, os olhares são desconfiados, mas é só o Luiz soltar a voz que todo mundo fica tranquilo. E eles cantam juntos. Olha aí o Mikael, pedindo música. Qual é a música? Quero subir. Pedido atendido, é hora de cantar. E o Mikael também soltou a voz. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com as estruturas. E assim, quem está internado, esquece por alguns minutos que está no hospital. O Luiz é um dos voluntários que realiza esse trabalho. Levar a música como remédio para as pessoas que estão passando por esse momento difícil, né? Estão tensas, estão nervosas. E a música serve como uma terapia, como remédio para animar, para dar um bom ânimo para as pessoas. Sempre é bom ouvir uma música, sempre relembra muita coisa boa da nossa vida. E eu fico muito feliz quando eu vejo o sorriso no rosto das pessoas através da música, através desse trabalho muito lindo, que é o Remédio Musical. É um remédio com amor, né?